Quase 9 mil toneladas de explosivos. Foi assim que policiais da PRF de Goiás encontraram a carga que tinha acabado de ser transferida. Uma equipe de policiais fazia patrulhamento na BR-153, quando de repente, nas margens da rodovia, em um poço de combustível abandonado, os policiais detectaram que dois caminhões faziam transbordo da carga de um caminhão para o outro. A polícia também constatou que essa carga saiu de São Paulo, veio até Goiânia em condições normais, com escolta armada, com veículo adequado e com motorista habilitado para aquilo. No outro caminhão, a polícia constatou que ele não tinha a menor condição de fazer esse transporte de Goiânia até onde ninguém sabe. O motorista do caminhão disse que não tinha noção do risco que esse tipo de carga oferecia. Ele também disse que não sabia quem ia receber essa carga. Esse tipo de explosivo apreendido, geralmente é utilizado em minas, pedreiras e garimpos. E também é muito visado por criminosos, assaltantes de bancos. Por isso, o transporte desse tipo de explosivo só deve ser feito em veículos que tem aí compartimentos adequados. E sempre acompanhado de escolta. A legislação a ser seguida, ela é produzida e controlada pelo Exército Brasileiro. Tem que obedecer critérios de umidade, temperatura, luminosidade. O especialista em explosivos do esquadrão de bombas do BOP de Goiás explica o tamanho do estrago que a carga poderia trazer no caso de algum acidente. Para se ter uma noção, um quilo daquele material só da massa explosiva, ele gera mil litros de gases. Num raio ali de, no mínimo, seis quilômetros ali, haveria vários danos, né? Os explosivos foram adquiridos usando o CNPJ de uma empresa que não sabia da compra. O dono dessa nota fiscal negou que ele tivesse feito essa compra. Então, na verdade, ficou essa dúvida, ficou essa condição da coisa errada. A polícia optou por fazer a apreensão da carga e encaminhar para a Polícia Judiciária e para o Exército. As pessoas envolvidas, no caso, os dois caminhoneiros presentes e um terceiro que se apresentou como dono da carga, todos eles foram encaminhados para a Polícia Civil.